Fala galera, beleza? De volta aqui com mais um react de trailers que saiu na Gamescom, dessa vez Black Myth. Saiu até uma gameplay do Black Myth aí nesses dias, de cinquenta e poucos minutos. Eu falei, cara, eu não vou fazer um react de cinquenta e poucos minutos. Mas aí saiu um trailer aí, mais resumidão aí na Gamescom, vou estar trazendo aqui pra vocês. Esse jogo também que tá sendo bastante aguardado. Se não estiver enganado, faz uns três anos que foi anunciado isso aí. Tá enrolando pra caramba. Mas vamos lá, vamos ver como é que tá esse jogo aqui, vamos ver se vão apresentar a data, a plataforma. Vamos dar uma olhada aqui. Se inscreve aí, mano, dá uma força aí, dá uma moralzinha aí, pô. Ó. Oxê! Como é que tá cantando assim, cabeça? Tá errado isso aí, né? Ou não é ele que tá cantando? Pô, o que é isso? Ele tá errado isso aí. Que bagulho feio, velho. Como é que tá cantando isso? Nossa. Essa música, eu espero que essa música não ferre com o meu react, viu? Espero que não dê problemas. Nossa, que da hora, mano. Tá muito louco. Tá muito louco, hein, mano. Olha esse boss, velho. Não sei se é um boss ou um subchefe, sei lá o que pode ser aquilo, mas tá muito louco. Tem uma lua de sangue? Tá aparecendo, hein? Cara, tomara que esse jogo seja tudo isso que tá sendo mostrado, mano. Vai ser épico se for, mano. Hoje em dia tem que desconfiar, né? Trailer é uma coisa, gameplay é outra. Quando você for jogar é outra coisa. Trailer é tudo lindo e maravilhoso. Olha, que isso, cara. Que coisa absurda. É esse? Data. Quero data. Acabou ainda não. Se que tinha acabado, acabou não. Bom, tá aí, né, mano. Trailer curtinho de Black Myth, mas assim, olha esse boss aqui. Esse bicho aí ficou muito louco. Olha só. Ficou da hora, ficou da hora. E sim, não teve data? Talvez lance ano que vem. Não vai saber, né? Ou daqui dois anos, sei lá. Vamos esperar. Uma hora os caras vão ter que anunciar a data antes. Se mostraram na Gamescom, pelo menos o jogo ainda tá continuando. Tá sendo produzido ainda, né? E tá muito louco, cara. Isso aí vai ser... Vai ser épico se realmente for tudo isso que eles estão mostrando no trailer. E como eu disse, não dá pra acreditar em trailer, né? Então, tem que esperar o jogo sair, ter as reviews. Também não dá pra confiar em reviews também. Então, tem isso. Por isso que eu acho que é importante esse cara lançar a demo pra você jogar tudo. Porque hoje em dia também não dá pra confiar em review, né? Então, é complicado. Mas é isso. Espero que tenham gostado aí. Se gostou, se inscreve no canal. Até a próxima aí. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus